O cara tava sem kit, mano. Vou segurar. O cara tava sem kit, mano. O cara tava sem... Tô sem dinheiro. O cara tava sem... Kit? Kit aqui, o que é? Palácio, palácio. Bomba, palácio. Palácio, tropa. Bomba tá palácio. Não, bomba tá meio. Mas tem um cara palácio. Matei o meio. Vai o filho de... Como é que o cara sabia que eu tava aqui, pô? O cara caiu lá, lá. Tem um cara lá. Tchau. 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 Tchau.